Fala galera, vamos aqui, já faz três dias que a gente chegou em Bogotá, vamos conseguir dar o primeiro rolê agora, porque só choveu, aliás, provavelmente hoje vai chover também, tomara que dê tempo de fazer tudo antes da chuva, o Mucuvinha nem veio hoje com medo da chuva, e bom, vamos fazer esse passeio aqui no centro histórico, no bairro conhecido como La Candelaria, que é o centrão aqui de Bogotá, que é o lugar onde a maioria dos turistas se hospedam, e vamos tentar, não, graças, graças amigo, obrigado, compramos umas colseirinhas do tiozinho, aqui acho que como está escasso de turista, a galerinha está tentando vender assim para todo mundo, está a dureza a vida com essa pandemia, mas vai passar, daqui que já está vacinando também, que vacinem todo mundo, meu Deus, é bom, como ia dizendo, a gente vai fazer o rolê aqui pelo centro histórico, que, e o bairro de La Candelaria, que é onde os turistas se hospedam, e pretendemos fazer tudo aqui a pé, ó, vamos mostrar a praça como é, então vamos rodar a câmera, hein, ó lá, não, amigo, graças, tomara que seja numa velocidade boa para vocês entenderem, que não esteja correndo muito, mas é importante fazer o círculo para vocês entenderem como é a praça, vamos aproveitar e comprar milho para dar para os pombos, graças, ó, pronto, já começou, ai, que medo, ai, ai meu Deus, animada, sai daí, ai meu Deus, minha nossa senhora, a gente comprou para ajudar a tia, mas eu estou com medo, ai, meu Deus do céu, Joga tudo no chão, amor Ai, eu não quero esses pombo perto de mim, não, que eu tenho medo Ai, não, não Ai, meu Deus do céu, como juntar pombo Ai, não Ai, não caguem aí Nossa senhora Nossa, amor do céu, quanto pombo que juntou Sente bem? Acabei, não sou mais o senhor dos pombos Essa praça aqui, ó, é a praça mais importante de Bogotá e provavelmente de toda a Colômbia E como não podia ser diferente, ela se chama Praça Simon Bolívar Oh, não sabia Esse prédio aqui, ó, é o Palácio da Justiça Que é o STF deles Esse palácio já foi invadido Quem assistiu a série Narcos Viu que teve uma invasão Foi aqui, ó Esse palácio, ele foi tomado por uma guerrilha urbana Aqui, chamada M-19 Eles invadiram pra tentar forçar aí o julgamento do presidente Que ele cometia aí alguns crimes e nunca acontecia nada E aí dizem, né, nunca foi provado e o grupo nega Mas falam que o Pablo Escobar investiu dinheiro na invasão Dizem que ele tinha interesse também Aí a polícia foi retomar, foi um fracasso Morreu os guerrilheiros, morreram 11 ministros Morreram alguns civis também que não tinham nada a ver Mas foi um fato impressionante, assim, né O STF ser tomado no país E continuando aqui na praça Tem a catedral Que também alguns historiadores dizem Não se tem certeza Mas acreditam que foi aí que foi rezada a primeira missa na Colômbia A primeira missa em Bogotá, na verdade E, bom, tem uma galera que acredita que a cidade nasceu aqui E tem outros que dizem que nasceu numa outra pracinha Depois a gente vai passar por lá pra mostrar as duas A igreja tá aberta, podemos aproveitar pra ir lá pra mostrar Olha que bonita a igreja Tá rolando um controle de entrada O carinha põe álcool na mão Aí você tem que ir nesse sentido aqui Olha que interessante, o altar ficar no meio A gente pode passar por trás ali Aqui onde o padre fica Tem um órgão ali, ó, bonito, grandão E tem vários detalhes em ouro Da época colonial, né Aqui tá região, aqui tinha muita riqueza E aí nas paredes da igreja Aqui não são paredes, são várias salas, ó Cada sala tem uma imagem diferente Que aí a gente não conhece todo mundo pra explicar São capelas, eu acabei de ouvir o hospitalante Ele falou, não fique muito tempo em frente às capelas Aqui é o altar do padre A gente tá atrás dele, tem mais uma capela aqui Olha essa aqui, que linda aqui dentro Nossa Bom, vamos lá agora tentar aí onde mora o presidente Segundo mapa é atrás do Capitólio Esse prédio aqui, eles chamam de Capitólio Tem um controle da polícia Mas aparentemente pode entrar A gente tá vendo uns turistas lá dentro Acho que só tem que fazer uma revista ali Pra ver se ninguém tá com arma Nem nada do tipo Bom, falaram pra gente que não pode entrar Tem uma galera lá dentro Mas, bom, também não vamos discutir com os caras Bom, vamos aqui tentar espiar pra ver o que que tá acontecendo Ó, acho que o palácio é aquele lá atrás Ele chama Palácio Narinho Que é uma homenagem a um dos caras que lutaram pela independência da Colômbia também Aí não sei, pelo mapa tem um jardim Parece que é bem grande Não sei ali onde é agora a casa do presidente Onde trabalha Antigamente dava Dava pra entrar Dava até pra visitar o palácio Agendando pela internet Mas acho que agora aí com a pandemia Os caras devem ter bloqueado Fizeram aquele esquema Sempre quiseram bloquear o acesso E aproveitaram Como várias coisas a gente acha que estão fazendo É, a gente tem a impressão que assim Tinha várias coisas que os caras já queriam proibir E aproveitaram a pandemia Falaram, ah Então proíbe diz que é por culpa da pandemia Bom, vamos continuar andando aqui Pra lá tem um calçadão que é bem legal Esse aqui é aquele calçadão típico De toda cidade grande assim Onde trabalham os artistas de rua A galerinha faz umas feirinhas Vendem comida Vamos dar uma caminhada aí O nome Bogotá vem de Bacatá Que era a cidade dos indígenas Que viviam aqui Como era o nome deles? Que eu me esqueci Má e... Múica Múica Muitos prédios foram caindo E com o tempo também Muitos prédios foram caindo Mesmo os coloniais Aqui é uma zona de terremoto Também teve uns quebra-pau Teve aqui um negócio que chamaram de Que foi uma revolta popular Porque mataram um presidente Um candidato à presidência liberal Aí os caras quebraram o pau aqui na cidade E destruíram vários prédios públicos Mas aqui é um lugar bem bacana Pra caminhar Pra conhecer Bastante gente se pergunta nos comentários É seguro andar pela Colômbia? Não tem perigo das Farc? Não sei o que Hoje em dia o país é bastante seguro A época que o pau comia aqui Já passou Agora Essas zonas de conflito São bem pontuais Assim Então O risco de você Sei lá Ser sequestrado por uma guerrilha Acho que é igual Você tomar uma flechada Indo viajar pelo Brasil Olha que massa Assim ó No meio do calçadão Tem um senhor jogando xadrez Ui que legal Não é só senhor não Tem uma galerinha mais jovem também Bastante interessante Vamos aproveitar e comprar máscara Tá barato 50 por 6 mil É Depois da gente dar uma caminhada Por essa rua de ponta a ponta Pra subir no canal do Mukuva Mas vamos mostrar aqui um Um rapidinho agora Olha os macaquinhos no coco Essa cidade aqui é bem agradável De passear Tem que tomar cuidado aqui É igual cuidado em cidade grande Tem roubo Tem batedor de carteira Mas é Bem tranquilo Bem turístico Os mais brasileiros Estão acostumados É Olha aqui Tá rolando um protesto Nem sei contra quem é Deve ser contra o governo Aqui rola uma feirinha De roupas usadas Tipo uma mini Feirinha de polga Tem até um parente do Mukuvinha Aí Uns eletrônicos antigos E aqui no meio Tem uma ciclovia Os colombianos Andam bastante em bicicleta Eles gostam de Fazer essas competições De bicicleta Várias equipas colombianas De ciclista Já foram campeões Nesses campeonatos europeus O esporte aqui é forte Ó uma maquininha de moer cana De madeira Que legal Vende uns livros Ó tem do Paulo Coelho Até ó El Alquimista Aquele ali atrás É o Museu do Ouro Que é considerado um dos museus mais legais E mais ricos Literalmente Da América Latina Depois a gente vai lá Vamos agora dar uma descida na rua aqui Na chamada Rua das Esmeraldas Que é onde tem um monte de loja Que vende esmeralda Um monte de vende esmeralda na rua Dizem que a esmeralda colombiana É a melhor do mundo Ou uma das melhores Mas aqui Tem várias minas Onde o pessoal extrai esmeralda Eu li em algum lugar até Que a maioria das esmeraldas Soltas pelo mundo aí São da Colômbia É, dizem que a qualidade também é muito boa A gente já tá contando tudo aqui Porque dizem que lá eles não deixam filmar Então qualquer coisa lá A gente só dá uma filmadinha rápida É, descendo essa rua aqui ó Acho que é engraçado Porque assim Não parece ser uma zona muito segura Assim né E a galerinha vende na rua Talvez Olha umas tretas lá Por isso que a galerinha não gosta muito Que filme Olha que quartinha legal da cidade Eu não sei se a gente tá indo bem certo Estamos descendo aqui Essa partinha tá bacana de mostrar Essa aqui acho que é a parte dos sebos Pra Rory A a gente tá no lugar errado E aí essa rua aqui a gente não filmou ali atrás Porque é chato Mas a gente tá meio que numa mini Tracolândia É, tá hora de atravessar uma biqueira aqui sem querer Mas lá todo mundo atravessa aí Acho que perigo não tem Acho que se você não mexe com as pessoas As pessoas não mexem com você É Só o Marizy ali tá forte É E estamos meio perdidos Porque a gente tava procurando aqui Onde ficam as esmeraldas E saímos no mesmo lugar E esse prédio aqui é do jornal El Tempo É um jornal famoso aqui da Colômbia Será que é nessa pracinha aí? Parece que é pracinha mais de artesanato do que Bom, vejamos É aqui mesmo Mas aparentemente não tem ninguém vendendo esmeralda hoje É só esses barraquinhos aí mesmo Tem uma galerinha reunida ali Vamos ver o que que tá acontecendo Acho que não tá acontecendo nada A galerinha só resolveu parar aí Todo mundo junto Vamos parar também? É Aqui tem um tiozinho vendendo os negócios e tal E aqui se vocês olharem bem A galera não tá à toa Eles tão negociando esmeralda A galerinha abre tipo um plástico Assim um papel E vou virar pra cá E aí mostra a esmeralda E a galera tá lá vendo se quer comprar ou se não quer Olha ali ó E aqui na feirinha acho que eles tão vendendo esmeralda bruta As pedras pra você lapidar em casa A gente parou aqui pra ver as esmeraldas que o senhor vende E aí tem essas brutas, super brutas E tem umas menorzinhas Aí tem umas que tão num negocinho E ele contou pra gente Olha aqui ó Vem de esmeralda Tudo que é esmeralda Tudo de Colômbia Olha que bonito E o senhor nos contou que isso aqui veio do Brasil E esse aqui também Diz que todas essas pedras são brasileiras E essa é colombiana Super bem feita Bom, essa pedrinha aqui custou 5 mil Não tenho uma ideia de quanto vale Nem da pureza disso Olha essa que bonita O senhor tá mostrando pra gente Cada uma por 50 mil Todas por 50 mil A senhora também vende o mais bruto Bom, então no fim das contas Ninguém liga de você filmar O senhorzinho até fez questão De que a gente filmasse Mostrasse a cultura da esmeralda ali E bom, como a gente comprou essa aqui Eu não sei se vale alguma coisa Acho que quem manja Consegue fazer grandes negócios ali O senhorzinho veio atrás da gente Deixou o cartão dele Pra gente comprar a esmeralda lapidada Então basicamente qual é o processo, né Os mineiros vão na mina Arrancam os pedrão Os pedação de pedra Que tem esmeralda E tem outras coisas misturadas Aí vendem aí Aí a galerinha vem Estuda pedra Galera que entende, né Lapida A parte que vale mais E revende Se você vai numa loja Você compra, né Muito mais caro Mas com certificado e tudo Aí dessa galerinha na Rússia Você compra muito mais barato Mas aí você tem que entender muito Pra ver se a esmeralda é pura A cor, eu não sei Não entendo nada assim De joia Mas é legal conhecer o processo, né A gente comprou essa mais Porque o tio foi muito simpático E a gente trouxe É bom, temos aí uma pedra verde Que eu não sei se é esmeralda ou que é Bom, vamos subindo agora Pelo bairro histórico aqui Tem outro lugar importante Que eles chamam de Chorro de Quevedo E lá atrás tem o Cerro Montserrat Que é um dos Acho que é o principal cartão postal da cidade Você sobe de Dá pra subir a pé ou de teleférico Ou de funicular Canta a musiquinha, amor É a do funiculifunicular É Mas foi você que inventou essa gracinha Não Aí lá de cima tem uma vista bonita da cidade Mas acho que é bom ir Numa época não chuvosa, né Porque acho que agora não deve estar dando pra ver muita coisa E a gente acha que é caro E a gente é bom de vaca E vocês sabem É, a gente ficou feliz que tá nublado A gente não vai subir Olha aqui tem um bequinho aqui bacana Tem um monte de coisa legal no bequinho E aí tá tocando uma música Então a gente vai ter que ficar falando muito alto Pra não pegar a música Então, olha, tem tipo um sertanejo Aqui na frente tem um cachorro Bem bonito com a polícia E aí tem umas casinhas vendendo coisa, ó Aqui falou que a casa galeria Ai meu Deus, eu tô cansada Porque aqui é muito alto Meu Deus, que cachorro lindo Ai pronto, a música não pega mais Agora tá começando outra música no bar da frente Olha aqui tem uns grafite bacana E olha que legal Tem um carinha pendurado ali Uma estátua Essas estátuas diziam ali que é famoso Aqui que tem acho que umas 30 na cidade Ali tem outra Ah, é aqui em cima A gente não sabe onde estão todas A gente vai procurando aí E se vocês forem vendo no vídeo É capaz que passe até alguma Que a gente não viu Ó, chegamos aqui na pracinha Esse aqui é o Chorro de Quevedo Alguns historiadores acreditam que foi aqui que começou a cidade de Bogotá Que diz aí Exatamente isso que você falou agora Que alguns historiadores dizem que foi aqui que começou É Então aqui estão algumas das casas mais antigas Pelo menos do período colonial, né Do período indígena não sobrou nada Mas é um lugarzinho bem legal E é legal que Olha só Está tendo controle ali com álcool e gel Tudo para entrar aqui Aqui no Chorro tem outra igrejinha Aqui também é concorrente Para ter sido a primeira igreja a rezar missa na cidade Essa aqui é a parte boêmia da cidade E é a boêmia mais popular, né Tem uns bairros mais ricos Que tem uns bairros boêmio-rico Eu não sei se esse lugar rico é boêmio também Boêmio é coisa de povão Não sei também Ou será que aqui é o dos bêbados E os de ricos são os boêmios É Aqui parece que é da galerinha mais nova Da galera hippie Que deve trazer a sua cerveja E senta aí e fica bebendo Tem várias universidades pela região também Então os estudantes vêm aqui Imagina que aqui esteja a cerveja mais barata Enfim Aqui em Bogotá Tem os historiadores do grupo Praça Bolívar E os historiadores do grupo Choro de Quevedo E está calor Acho que exageramos no casaco Na verdade está calor para ficar com o casaco E frio para ficar sem Olha mais um perro Aqui achamos mais uma estátua da mulherzinha Esse aqui é um teatro eu acho Casa da Cultura Teatro La Candelaria E lá tem uma galerinha vindo Tá animada essa cidade Eles não perdem o fôlego Para quem não viu nosso último vídeo chegando aqui Bogotá é uma cidade de altitude elevada Então é comum chegar aqui e sentir falta de ar Porque o ar é mais rarefeito Mas eles ali não Não sofrem com isso Mas se você vier para cá Não saia correndo Porque você vai passar mal A gente ainda tem que voltar aqui na Colômbia Fora da pandemia Para sair de festa com esses colombianos doidos Que a gente conta pelo caminho E os colombianos do VOP3 São muito legais Pensando em uma galerinha a gente boa Ok dia novo Hoje ainda não começou a chover Vamos entrar agora no Museu do Botero Para mostrar como é Esse museu aqui Ele fica num casarão bem grande É bem legal Não sei o que é esse casarão aqui Mas atualmente ele expõe obras do Botero E inclui também uma visita ao Museu da Casa da Moeda Que eu não sei se está aberto Vamos ver se dá para ir lá Ah e a visita desse museu é grátis Uma mulherzinha pelada O Botero a gente já falou dele em Medellín Ele é característica dele Ele se traça assim Que as pessoas são volumosas Digamos assim Não é necessariamente gordo É só por exemplo Você que tem a mão pequena Cabeção É uma liberdade É redondo É Até os animais são nesse estilo A Mona Lisa do Botero E todas as obras que tem aqui nesse museu Dizem que foi doada pelo Fernando Botero E além do Botero tem outros também Esse aqui é Miró E um Picasso Mais um Picasso Mesmo essa de outros pintores Dizem que foram doadas pelo Botero Aí não sabemos se ele comprou e doou Se ele ganhou Se ele trocou um quadro dele com um dos carinhas Tem esculturas também Esse aqui diz que é o Adão e a Eva É igual o que tem na Praça de Medellín É O Pássaro da Paz Que a gente mostrou em Medellín também Que foi vítima de um atentado terrorista Minha vez agora de fazer igual youtuber Inclusive se você não viu o vídeo de Medellín A gente vai colocar ele aqui no card Eu não sei de qual lado é É legal que as obras dele refletem o passado violento da Colômbia Esse aqui é um carro bomba Algum massacre Esse aqui provavelmente um guerrilheiro E aqui é da galerinha procurando esmeralda Bom, é isso Se a gente fosse mostrar todas as obras Ia ficar uma hora de vídeo só desse museu aqui Mas acho que deu pra dar uma ideia geral De como é a arte do Botero E dos outros quadros que tem E aqui tem um outro museu da Casa da Moeda Que conta mais ou menos a história da Colômbia Através do dinheiro Algumas moedas antigas Olha como era o dinheiro em 1800 e bolinhas Estados Unidos da Nova Granada Estados Unidos de Colômbia Olha o tamanho dessa nota Aqui eu imagino o tamanho da carteira do cara na época Olha as placas da prensa E aqui tem algumas máquinas de prensa antiga Provavelmente pra cunhar moeda O mecanismo é relativamente simples Você põe aqui Vamos pôr a tua prata O ouro, o que fosse E aí pra ter força mesmo Pra prensar bem E firmar ali a imagem Era por boi Boi ou cavalo Eles põem os animais aqui e eles giravam Aqui tem um modelo mostrando melhor Os cavalos no caso giravam embaixo E mexiam nesse sistema de engrenagem E a força dos cavalos passava pra prensa Olha uma caixa forte antiga aqui Olha o tamanho da grossura da porta E ali dentro um pedaço de ouro guardado E é isso Segundo a informação ali Esse museu é onde era a antiga Casa da Moeda Da Colômbia Então é bem legal Por isso que tem tanta máquina aí dentro E esses museus da Casa da Moeda Todo o país tem, né? No Brasil tem também Às vezes o pessoal não se interessa em visitar Porque pensa Ah, eu vou lá só pra ver dinheiro velho, né? Mas é legal que ele conta toda a história Assim, a evolução da economia Do capitalismo Desde antigamente, né? Que as pessoas trocavam bem Ela levava tomate pra trocar por mandioca E alguém teve a ideia Não, ao invés de sair andando com um monte de mandioca por aí Por que que a gente não troca por sal Ou por algum metal raro, né? Por ouro E aí esse negócio anda só com isso Aí posteriormente na China Alguém teve a ideia de O governo emitir papel Que não tem valor Mas tem a assinatura do imperador Então ali tá garantido o valor daquele papel Aí foi evoluindo até o que é hoje O dinheiro evoluiu pro cartão Que evoluiu pro dinheiro virtual É, agora tem criptomoeda Que não é baseada nem na assinatura de ninguém Nem em ouro, nem nada É basicamente um número matemático Que é difícil de encontrar Aí você segue os cálculos E aquilo tem um valor É bem louco Hoje é sábado e é legal que não tá chovendo também Então tem bastante arte assim exposto A galera que tá vendendo quadro A galera que vende brinco Lá pra baixo também Que é lá pra onde a gente tá indo Parece que tem bastante movimento cultural na rua daqui Contar pra vocês a novidade Pegamos nossa primeira nota falsa Da viagem Viagem de todos os anos Fomos pagar o metrô O Carinha falou que é falso Aí ele explicou que essa tarde aqui Ela tinha que ter uns reflexos E não tem Bom É com dor no coração Mas E o pior é que a gente nem sabe Quem passou pra gente, né? Bom, mas nota falsa Tem que ir pro lixo Até pra rasgar foi fácil, né? Ela tem uma textura Agora que falou que é falsa A gente sente, né? Que ela tem uma textura estranha Ó, tamo de volta aqui A pracinha Bolívar E é bem legal A gente tava com medo De ver pra cá No fim de semana, né? Ontem a gente falou, né? Não, vamos aproveitar Que é dia de semana Pra gravar lá Porque vai que fim de semana Fecha tudo Aí fica sem graça Mas que nada Acho que é mais legal Ver aqui no fim de semana Do que nos dias de semana Quer ter um encontro Com as pombas hoje de novo? Hoje não precisa Ontem consegui sair leso Das cagadas Ah, mas você não era o rei das pombas? É, mas elas cagam No rei delas Agora vamos descer Pra uma área Menos convencional Menos turística Porque eu preciso Comprar chinelo Minhas havaianas Estouraram Pois é, tadinho do Renan E tá frio aqui, né? E o chão lá do hotel é frio Aí ele tá andando No tapetinho Tadinho Mas na verdade não precisa Eu só vou comprar o chinelo Que a Michelle Ficou gralhando Que eu tenho que comprar Comprar um chinelo Que pode deixar Pra comprar no Brasil Quando voltar Mas até a gente Voltar pro Brasil Olha, hein Só 25 de março Colombiana Vamos por aqui Que fervo por aqui Acho que eu vou guardar a câmera Por via das dúvidas Aqui tem uma Por 3 mil Acho que tá bom Se durar uma semana Já valeu É Tá meio tento De andar na rua Do nada Passam uns moleque Correndo assim Naquela hora que eu venho Vou guardar a câmera Muita muvuca lá É E aqui tem uma lojinha De artesanato Vocês sempre pedem Pra gente mostrar Artesanato Que tem alguns Da Colômbia Acho que os mais clássicos São os ônibus daqui Então Acho que tá bom O preço A 10 mil Ônibus Grandão Pequenininho 3 mil Aqui algumas bonequinhas Também Querem entrar Pra comprar algum Podemos A gente entrou aqui Na lojinha Pra escolher alguma coisa Pra levar Porque a gente A viagem inteira Na outra viagem Não levou lembrancinha Pra família Nem pra gente Aí a gente Tem que ir olhando As coisinhas A loja é bem legal Vende coca Não, rum de coca Né amor Cachaça De coca E aí a gente A gente ganhou um café Que ele vem adoçado Com rapadura Vamos levar esse aqui Pra nossa futura casa É As lembrancinhas já temos Agora falta ter uma casa Agora sim Vamos lá visitar esse museu do ouro É galera É galera Não vai dar Tem que fazer uma reserva Pelo site ali E a gente não tem internet A gente tentou reservar em casa Antes de sair E dizia que não dava Que era pra vir aqui Aí acho que é pra vir aqui Pra reservar pelo QR Code Não sei Não, uma pena Mas a gente já visitou Esse museu outra vez Colocar umas fotos aqui Que dá uma ideia Da riqueza dele Esse museu Ele mostra peças aí De ouro Que os índios usavam Na época pré-colombiana E aí dá pra ver Como esses índios Alimentaram a ideia Do El Dourado A gente já falou Em outro vídeo Que os europeus Acreditavam que havia Uma cidade aqui Toda de ouro Que o cacique dela Tomava banho Num lago de ouro E acho que surgiu Dessas aí Os caras vinham Os índios cheios de ouro Esses índios Faziam oferenda Dessas peças de ouro Jogavam no lago Jogavam no rio E aí muitos Vieram pra cá Da Europa Se aventurar pela selva Em busca dessa Cidade perdida Dourada Mas nunca acharam Uns dizem que Os índios falavam Diziam que existia mesmo Mas que era uma metáfora Eles falavam Falavam das riquezas naturais E os europeus Entendiam que era Riqueza de ouro E outras vezes Que não Que os índios Faziam pra sacanear mesmo Falavam Entra aí na selva Que tem Vai lá que você acha E encerramos o vídeo Daqui com chuva Olha a galerinha Fechando tudo Guardando as coisinhas Acho que hoje já era Então é isso galera Até a próxima Tchau 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 Tchau